Salmos 7 Salmos 7 Salmos 7 Ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus e salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se irá todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Salmo 8 Ó Senhor, Senhor nosso, com admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus, da boca das crianças e dos que mama. Tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizestes do que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém. Salmos 9 Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei, saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Repreendestes as nações, destruístes os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as suas assolações. Tu rasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está sentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste. Os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Porque inquire do derramamento de sangue, e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu, que me levanta das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores, as portas da filha de Sião, me alegre na sua salvação. Agentes precipitam-se na cova que abriram na rede, que ocultaram. Ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou ímpio, os seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno, todas as gentes que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malugrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem. Sejam julgadas agentes perante a Tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Amém.